E ó, a gente vai começar logo de cara falando de um dos assuntos de hoje, que é a famosa resiliência. Tem muita gente falando de resiliência, não é? Nos dias de hoje. E a gente vai te mostrar a história da Eleandra. Ela teve que ser muito resiliente depois de uma grande tragédia. Vamos ver? No dia 2 de abril de 2019, aconteceu um incêndio em uma farmácia de Monte Aprazível. A proprietária, Eleandra, ficou sabendo no meio de uma viagem que a sua empresa de 18 anos estava em chamas. Uma amiga ligou para a guia, né? E relatou o incêndio. E assim, literalmente eu perdi o chão, né? E aí teve a volta, né? Eu voltei no mesmo dia à noite, cheguei no outro dia à tarde aqui. E assim, quando eu cheguei, foi muito difícil. Porque ver tudo em cinzas, né? O que você sentiu, Leandra? Senti uma enorme tristeza. Muita, muita... Sim, o choro era inevitável. Porque eu tenho muito amor pela minha profissão. E eu sempre dediquei isso, nos 18 anos aqui, aos meus clientes. Assim, sempre tratei com muito amor, muito carinho todos. E eu não podia desistir. A Ingrid foi uma das primeiras funcionárias a ficar sabendo do incêndio que começou durante a madrugada. Eu recebi a ligação da outra moça que estava aqui, falando que a farmácia tinha pegado fogo. Mas, assim, a imagem veio. Foi um fogo pequeno. Aí, eu vindo pra cá, aí eu comecei a ver aquele monte de fumaça. Eu falei assim, meu Deus, será que é lá? Aí, na hora que eu cheguei aqui, já estava tudo... Um incêndio aqui na frente já estava, bastante. A imagem que eu tenho mais na minha cabeça é do lustre caindo. Que hora que foi que teve... Que caiu, começou a cair tudo. Forro, tudo. Aí, os bombeiros tentando abrir a porta, pra tentar entrar, pra já começar a apagar tudo o fogo. Foi que, assim, é uma cena... A pior cena da minha vida. Qualquer pessoa em uma situação parecida pensaria em desistir de tudo. Mas, com fé e determinação, Eliandra conseguiu juntar forças para se reerguer. Eu sempre fui muito devota, sabe? E eu sempre tive essa fé em Deus. Então, primeiramente em Deus, depois meus pais, que são meu porto seguro em tudo, né? Me ajudaram muito, minha família, minhas irmãs, meus cunhados. Os amigos aqui, né? Que falaram, assim, você não vai desistir, vamos. E isso me deu muita força. Hoje a empresa está toda refeita. Com novos produtos, nova decoração, tudo em perfeito estado. Se você não sabe, você fala que nunca aconteceu isso. Porque foi uma coisa muito rápida, foi muita força de vontade, foco. Não deixou cair, né? Não deixou ficar assim, nossa, eu não vou conseguir. Não, vamos conseguir. E todas juntas, todas. Quanto as funcionárias e quanto elas. Nenhuma abandonou a outra. Foi tudo junto, todas unidas. O incêndio aconteceu dia 2 de abril e eu reinaugurei a farmácia novamente dia 11 de maio. Então, foram 40 dias para reerguer. Todo mundo fala que foi um tempo recorde. Porque para reerguer uma farmácia, para comprar tudo, fazer tudo novamente, foi muito rápido, demoraria mais tempo, né? Mas os pedreiros, a equipe que me ajudou aqui na reconstrução, trabalharam de dia, de noite, final de semana. Arduamente, sem medir esforço, sabe? Então, isso foi muito importante também. A cidade de Monte Aprazível tem um exemplo incrível de uma farmácia que renasceu das cinzas. Para provar que com determinação e força de vontade, você também pode superar qualquer situação, por pior que ela seja. Nunca desista dos seus sonhos. Porque, apesar das lutas, de você, às vezes, estar passando por muitos problemas, muitas dificuldades, na vida a gente consegue. É só a gente ter muita força e muita vontade. Leandra, um beijo grande para você. Essa matéria que a gente exibiu agora, gente, ela não é uma reprise, tá? Ela está sendo exibida pela primeira vez, mas ela foi gravada antes da pandemia começar, tá bom? Só para você entender aí que foi para o ar agora.